Tu dizes que tens swagman, da cabeça aos pés Dizes que o teu swag é raro, mas tu não sabes o que é Tu dizes que és o melhor, porque estás cheio de miúdas Mas dez não fazem uma cambada de burras Tu dizes que tens swagman, da cabeça aos pés Dizes que o teu swag é raro, mas tu não sabes o que é Tu dizes que és o melhor, porque estás cheio de miúdas Mas dez não fazem uma cambada de burras Tu dizes que tens swagman, mas desculpa desiludir-te Eu não te chamo de kingman, porque não quero iludir-te Tu tens muitas miúdas, mas não te gabes por isso Porque quem tem a mais acaba com implição Eu sou teu amigo, digamos conhecido És branco, falas creio para te fazeres bandido O neve é meu tropa, tu não vais por aí Tu queres ser mais bad, mas eu ainda estou aqui Por isso eu te digo que tu não vais conseguir Tu és triple, vens Presley e eu sou o segundo a agir As experiências de hoje em dia enganam totalmente Cresce de cabeça, ignora a tua gente Tu dizes que tens swagman, da cabeça aos pés Dizes que o teu swag é raro, mas tu não sabes o que é Tu dizes que és o melhor, porque estás cheio de miúdas Mas dez não fazem uma cambada de burras